Olá, meu nome é Newton Duna e estamos aqui no canal Ara de Trem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e mais outro assunto importante e interessante que muitas pessoas enviaram essas perguntas, essas sugestões, por isso eu estou produzindo mais um vídeo para mostrar para você quais são os 10 principais erros na dieta para você que quer ganhar massa muscular. Você quer ganhar peso, mas ganhando peso através de massa muscular, esse vídeo então é para você. Então eu procurei fazer como sempre um roteiro e eu vou seguir agora esse roteiro para passar todos esses tópicos, esses itens, para não esquecer de nenhum detalhe daquilo que eu trabalho e estudo há muitos anos para te ajudar. Conteúdo de qualidade gratuitamente para você aqui no YouTube no Ara de Treino. Eu só vou pedir para você a gentileza de clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação, eu peço e agradeço, mas por que eu peço? Pelo famoso algoritmo do YouTube, ele vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai compartilhar com mais pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só você clicar no curtir. Muito obrigado pela sua participação, agradeço a sua inscrição. Tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Ara de Treino clicando no sininho de notificações. Mais de mil vídeos para você, vídeos diariamente. 150 mil inscrições aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação. Essa é a nossa meta, já estamos quase lá. Bom, o primeiro erro é pular as refeições. Então quem quer ganhar massa muscular, não pode pular as refeições. Ah, eu não acordo sem apetite. Então você tem que realizar um bom café da manhã. Eu já produzi um vídeo só sobre sugestões de café da manhã proteico, café da manhã anabólico, assiste esses outros vídeos depois desse, é claro, aqui no YouTube, no Ara de Treino. Então pular a refeição é um erro grave. Quantas refeições você precisa fazer por dia? Pelo menos quatro refeições. Aí você já deve ter ouvido falar, ah, mas os atletas comem, as pessoas comem de três em três horas. Isso é para atleta, para aquela pessoa que o esporte é o trabalho desse profissional. Ele precisa consumir muitas vezes 4 mil, 5 mil, 6 mil quilocalorias de alimentos limpos nas 24 horas. Então por isso ele precisa ficar ingerindo e comendo a cada três horas. Para a saúde, pelo menos quatro a cinco refeições por dia é excelente. Pelo menos o café da manhã, você pode acrescentar um lanche no meio da manhã, segundo o almoço, um lanche na tarde e o jantar. Pelo menos quatro boas refeições saudáveis você pode e deve fazer diariamente. E evitar ficar beriscando, comendo alimentos nos intervalos das refeições. Com isso você vai manter insulina baixa nos intervalos das refeições. Com isso sim você vai manter o hormônio do crescimento elevado, te ajudando a queimar gordura e formar massa muscular. Segundo, não comer a quantidade adequada e correta de carboidrato pós-treino. Quem quer ganhar massa muscular precisa comer um carboidrato de alto índice glicêmico pós-treino juntamente com a proteína. Se você ingerir pós-treino um carboidrato vai liberar muita insulina. E a insulina vai ajudar a captar, a carrear o aminoácido do sangue para dentro da célula. Terminou o treino que é catabólico, vamos iniciar um processo anabólico de recomposição, de construção muscular. E para isso você vai precisar sim de carboidrato e proteína, juntamente com água. Esteja sempre bem hidratado. Então é fundamental. Você pode acrescentar a banana, frutose, glicose, o próprio mel. Ou, por exemplo, uma maltodestrina, uma destrose, certamente também vão te auxiliar em uma recuperação mais rápida. Terceiro erro, falta de sono. As pessoas vão dormir tarde, acordam cedo e dormem pouco. Para você ter os hormônios em níveis normais, fisiológicos e saudáveis, pelo menos 7 horas você deve dormir. Escreva nos comentários quantas horas você costuma dormir diariamente. Escreva também de qual cidade você assiste aqui o área de treino. São várias pessoas de várias cidades, de vários países participando aqui do área de treino. Eu agradeço a sua participação. São vários, diversos países. Qual é o seu país? Qual é a sua cidade? Escreva nos comentários. Então você precisa dormir bem. O nosso sono começa de manhã. Quando você logo acordar, fique exposto, fique exposta à luz solar. Por que é importante logo cedo ficar exposto, ficar exposta à luz solar? Porque isso vai aumentar o que? O cortisol e vai diminuir a melatonina. Para que? Ao final do dia o cortisol comece a cair e a melatonina comece a aumentar para você sim conseguir dormir muito bem. Então o nosso sono da noite começa no período da manhã. E dormindo bem, hormônios como grelina e leptina, que vão te dar fome e saciedade, vão estar mais calmos, mais tranquilos, em níveis mais normais. E com isso, dormindo bem, você vai compensar menos na comida, vai ter menos fome, menos vontade de comer e o açúcar você vai acabar comendo bem menos. E com isso, o hormônio de crescimento mais elevado. Está curtindo? Já clicou no curtir? Muito obrigado pela sua participação. Outro erro, consumir álcool em excesso. Ninguém está proibido de consumir álcool. Não é um bom alimento, mas o álcool, ele diminuiu a testosterona? Não, ele diminuiu a testosterona livre e cai o metabolismo sim e altamente calórico. Então certamente para quem quer emagrecer, não exagerar no álcool. Quem quer ganhar massa muscular, que é o vídeo em questão aqui no momento, também não exagerar no álcool. Quinto, fracionar melhor as proteínas durante o dia. Então quem quer ganhar massa muscular, precisa priorizar carboidrato. 60% da dieta tem que ser carboidrato de um alimento saudável e 20% a 30% de proteína. Então o que é interessante é você consumir alimentos proteicos de alto valor biológico. Carne moída, carne vermelha, uma carne magra, um patinho, atum, um arenco, salmão, a sardinha, ovos, omelete, tudo isso são proteínas de alimentos saudáveis. Isso é fundamental. Mas você deve fracionar em 4 refeições por dia. Você consegue absorver no máximo 30 gramas de proteína por refeição. Então se eu peso 80 quilos, você deve multiplicar 2 gramas pelo meu peso. 80 quilos. 2 gramas pelo seu peso. Então 2 vezes 80 quilos, 160 gramas de proteína. Então você deve fracionar essas 160 gramas de proteína em 4 a 5 refeições por dia. E você vai fracionando para que no final do dia você atingiu a meta de 160 gramas de proteína. Então é importante você fracionar. Quem quer ganhar massa muscular, além do treinamento de força, que é claro é fundamental, esse vídeo é para falar mais da dieta, precisa treinar é claro. Você precisa consumir 500 quilocalorias a mais do que você gasta, senão fica difícil construir massa muscular. Na verdade uma outra dica é 1 grama de proteína para 4 de carboidrato. Olha quanta informação de qualidade gratuitamente para você aqui no YouTube, no Ára de Treino. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Ajude mais pessoas a receberem informação de qualidade gratuitamente. Essa é a minha missão aqui no YouTube, no Ára de Treino. Passar informação gratuita para você. Pegue esse vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, em várias mídias sociais. Ajude mais pessoas a receber informação de qualidade aqui no YouTube, no Ára de Treino. Muito obrigado. Então qual que é a regra? 1 grama de proteína para 4 de carboidrato. Assim você constrói massa muscular. 400 a 500 quilocalorias a mais diariamente, senão você não constrói músculo. Quem faz jejum sem orientação de profissional, quem passa fome e vai treinar, não constrói massa muscular. E ainda cai o metabolismo. Um outro erro então é comer pouco. A regra é 60-20-20. Quem quer construir massa muscular, 60% da dieta é carboidrato, 20% é proteína e 20% é gordura. Senão fica difícil construir massa muscular. Tudo bem? Outra questão, qualidade das proteínas. Cuidado se você é vegano ou vegetariano ou vegetariana. Procure compensar nos alimentos que fazem parte da sua lista, não esquecendo que no final do dia você tem que ter consumido uma boa quantidade de proteína de alto valor biológico com aminoácidos essenciais para não te faltar nada para você que é vegano, vegana ou vegetariana. Outro erro, oitavo, consumir proteína demais. É um erro clássico. Então a pessoa vai lá e compra suplemento, compra o whey rico em proteína. Ou só come carne o dia inteiro achando que vai construir músculo. Pelo contrário, proteína é para quem quer emagrecer. 60% da dieta de quem quer emagrecer é de proteína. E hoje eu produzi vários vídeos sobre emagrecimento e alimentação. Assista esses outros vídeos aqui no área de treino, aqui no YouTube. Então o erro clássico para quem quer ganhar peso, ganhar massa muscular, exagerar na proteína. Proteína, alimento saudável, de alto valor biológico, no máximo 30% da sua dieta. Nono erro, não beber água suficiente. Então não adianta fazer tudo isso e não tomar água. São 40 ml de água por quilo de peso corporal, para que você queime gordura e construa músculo. Cada praticamente um grama de glicogênio vem com três de água. E você que vai hipertrofiando, vai guardando mais glicogênio, vai retendo mais água e vai aumentando o seu peso na balança através de massa muscular. Décimo erro, inconsistência na alimentação. As pessoas seguem uma dieta até que saudável e adequada de segunda a sexta. E no sábado e domingo é a dieta do lixo. É o que eu sempre falo, não estrague a sua semana no final de semana. Ninguém está proibido de comer uma pizza, tomar uma cerveja no final de semana. Nós não recomendamos, mas se você quer, o mínimo do mínimo. Agora, exagerar, você estraga tudo o que você fez durante a semana. Cuidado também para quem quer emagrecer, que muitas vezes acaba engordando, não por aquilo que come, mas por aquilo que bebe. Aproveitando o gancho, para você que quer ganhar peso, alimentos saudáveis que você vai beber. Suco de laranja, altamente calórico, mas saudável. Suco de uva integral, 300 ml, pode ter quase 120, 130 quilocalorias. Então isso que é importante, você que quer ganhar peso, também priorizar as bebidas. E outra informação importante, diet e light. Tome muito cuidado para a nossa saúde, para a sua saúde. Quem quer ganhar massa muscular, evite diet e light. Mas o que seria o diet? Você vai retirar um pouco das quilocalorias e tira um dos ingredientes. Por exemplo, tira o açúcar, tira o sal, mas a empresa vai carregar na gordura. Nem sempre são alimentos saudáveis os alimentos diet. São ricos em corantes, conservantes, acidulantes, são produtos industrializados. Então tome muito cuidado em consumir alimento diet. Diabéticos, às vezes, até podem utilizar, se for retirado o açúcar. Mas muitas vezes são ricos em carboidrato e gordura, porque tirou o açúcar. Rico em proteína. Então tome muito cuidado com o colesterol e a nossa saúde, a sua saúde. E o alimento light, geralmente é 25% menos de algum ingrediente. 25% menos de quilocalorias, ou mesmo 25% menos de sódio, o alimento light. Mas não quer dizer que por isso seja totalmente saudável. Ele pode ser rico sim em gordura e açúcar. Um alimento light, pode ser rico em gordura e açúcar, mas tem um pouco menos de quilocalorias. Então tome muito cuidado com esses alimentos. Outra questão também é o alimento zero. Zero quilocalorias, mas tome cuidado se for refrigerante, que vão ter outras substâncias não muito saudáveis, que vão estar tentando compensar esses zero quilocalorias. Tudo bem? E outra questão importante também é a água com gás. Água com gás engorda? Tem algum problema? Olha quanta informação, hein? Fala a verdade. Quanta informação de qualidade para você aqui gratuitamente, hein? Já curtiu? Água com gás tem algum problema? O gás é o CO2 que vai naquela água. Então o gás, logo que você consumiu, o corpo elimina. E a água? Água com gás não engorda, não tem problema nenhum. Agora tome muito cuidado. Se você tiver algum corante, algum conservante, algum produto químico, algum aditivo químico nessa água, já deixa de ser água. Aí se torna um refrigerante. E aí refrigerante está longe de ser saudável se for em excesso. Mas concluindo, água com gás não tem nenhum problema e não vai engordar. É zero cal, tudo bem? Zero quilocalorias. Tome cuidado com light, diet, zero cal e água com gás sem problema nenhum. Tudo bem? Então foram dicas essenciais para a sua saúde. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir. Já fez a inscrição aqui no Área de Treino? Agradeço imensamente a sua participação. Vou deixar um link na descrição desse vídeo com os meus livros, com os meus e-books sobre emagrecimento, dieta, treinamento físico, hipertrofia muscular e muito mais. Está na descrição desse vídeo. Você também pode me encontrar lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Eu agradeço imensamente a sua participação. Invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você enamora nele. Uma hora de treino por dia representa 4% de 24 horas. Você tem 4% do seu dia para você, pelo menos três vezes na semana? Parabéns. Grande abraço e até o próximo vídeo.